Olha a situação da nossa ponte Como é que virou E aqui o trem está fundo A água está quase cortando Aqui o rio quase cortou O trem está feio Está feio, feio mesmo Está feio com o buraco no meio Olha aí O trem está desse jeito Tchau, obrigado É rapaz, o trem aqui na 92 está Não está dando para passar não Está interditado aqui por uns tempos A água não baixa A ponte já quebrou para o meio A estrada lá na frente está arrancada ali Até uma altura Tem que ver como é que vai fazer aqui para o povo Trafegar por aqui A água não vai fazer aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL